O deputado estadual Antônio Carlos Arantes, presidente da frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva do leite, defendeu a transferência de tecnologia para o campo, bem como incentivo tributário ao produtor. Ele também classificou como vergonhoso o orçamento do Estado para o agronegócio. O deputado também criticou a política do governo federal em importar leite. O produtor está em situação difícil e endividado, trabalha feito escravo e não é reconhecido. Criticou Arantes. Ele ainda acrescentou que Minas é a maior bacia leiteira do Brasil, com 9,3 bilhões por ano, o que representa 27% da produção de todo o país. Estão em tramitação no Senado e na Câmara dois projetos de lei envolvendo a repercussão da morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, que teve fotos e vídeos de seu cadáver compartilhados pela internet e via aplicativos móveis. O deputado César Halum Tocantins apresentou nesta terça-feira um projeto na Câmara que pede a punição de quem reproduzir foto, vídeo ou material que contém imagens ou cenas de cadáver. O ato de divulgar as imagens é tão danoso quanto o ato de coletar a imagem, diz a justificativa do deputado Halum no projeto de lei. A Organização Mundial de Saúde, OMS, pediu nesta terça-feira que os países elevem os impostos sobre o tabaco para reduzir o número de mortes causadas pelo consumo e gerar fundos para os sistemas de saúde públicos. 33 países do mundo fixaram impostos de 75% sobre o preço do maço de cigarros, uma medida recomendada pela organização. Subir os impostos sobre o tabaco é uma das formas mais eficientes e rentáveis de reduzir o consumo de produtos nocivos enquanto se geram receitas públicas, afirma no relatório a diretora-geral da OMS, Margarete Chan. O organismo da ONU indica que muitos países ainda fixam impostos demasiadamente baixos sobre o tabaco e produtos derivados e que algumas nações continuam a não ter qualquer regulamentação. A cooperativa regional dos cafeicultores em Gochupé, Gochupé, divulgou na última quinta-feira, dia 2, seu balanço sobre o avanço da colheita de café safra 2015. De acordo com informações da cooperativa, os produtores colheram até 15,45% de sua produção até o dia 26 de junho. O número indica atraso nos trabalhos no comparativo com o ano passado, quando nesta época a colheita estava completa em até 35,45%. Já a porcentagem de colhida por município nas três regiões avaliadas pela Gochupé, a colheita incluindo os cooperados da cooperativa e cafeicultores não cooperados, atingiu 14,52%. Já em 2014, os dados apontavam 36,1% de processo colhido. E aí Tchau.